Vem cobrança de falta pro Flamengo, você vê os jogadores lá posicionados, cruzamento, o bala do Rodrigo Caio tocou de cabeça, gol! Do Flamengo! William Arão é o nome da emoção! O polevalente, o multifuncional, aparece no ataque pra uma cabeçada certeira no canto direito do Cássio! William Arão abre o placar no Maracanã! Olha aí o Pogo Mosquito, tentou, linda bola pro Léo Nathéu, olha a chance do Corinthians, bateu! Gol! Gol do Corinthians! Léo Nathéu é o nome da emoção! Recebeu uma bola do Arauz, impecável! Ajeitou a passada, uma penteadinha na bola, pra de pé direito com enorme categoria, deslocar o Hugo Souza! Bota o controle, Bruno, girou, bateu, pro gol! Defendeu o Cássio, voltou, ele vai ter um gol! Abriu! Gol! 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 Predestinado! Vamos lá! Presente! Gabi, 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 Gabi! Caralho! Gabi Gol é o nome da emoção! Para explodir a nação rubro-negra em todo o Brasil!